Oi, aqui é o comandante Roberto Andrade. Nesse vídeo nós vamos estudar aqui cinco tipos de luzes usadas na navegação marítima de modo geral. Tipos por quê? Porque a maneira como elas se apresentam na navegação. Olha aí. Luz de mastro. Eu tenho esse contaneiro muito lindo aqui. Note que tem uma luz branca aqui no mastro de vante e outra no mastro de ré, lá acima do passadíssimo principal. A luz de mastro na navegação marítima é uma luz branca contínua. O que quer dizer contínua? Que ela quando é ligada, ela só vai ser desligada realmente na hora que precisar. Ela tem uma visibilidade em torno de 225 graus da proa até 22,5 graus por antirredo através dos dois bordes. Então essa é a luz do mastro. Tá aí, ó. Uma tá aí. E a outra tá aí. A segunda, eu tenho uma verde à direita que é boreste e uma encarnada à esquerda. Essas são as luzes dos bordos da embarcação. Elas são contínuas também. A verde é a de boreste e a encarnada é a de bombordo. E a visibilidade dela? Isso daqui é questão de prova de prática. 112,5 graus da proa para cada bordo. Quando chega por antirredo a asa do passadíssimo aqui, 22,5 graus você ainda consegue ver. Boreste e bombó. Tá? Vamos agora para a próxima. Bem aqui tem uma lâmpada. Como se fosse uma lâmpada que está formando um leque aqui, ó. Luminoso. De 135 graus. Essa luz que fica aí é a luz de alcançado. Ela é uma luz branca contínua. Ela é situada próximo da polpa. E são 135 graus que ela é projetada sobre um setor de 67,5 para cada bordo. Tá? Tá aí ela. Agora nós vamos para a luz circular. É uma luz contínua visível em 360 graus. O que é uma luz circular? É aquela luz que você vê em 360 graus em torno do teu navio. Então se você estiver na proa, na polpa, ou num dos travessos, você vai ver isso. Porque geralmente ela está no mastro. Por exemplo, quando você tem três luzes dessas circulares encarnadas, esse navio ele está com manobra restrita. Eu tenho a luz intermitente. É aquela luz com lampejos em intervalos regulares, como se fosse. Por exemplo, ela é uma luz com lampejos em intervalos regulares, frequência igual ou superior a 120 lampejos por minuto. Onde quer que eu vejo uma luz intermitente? Eu vejo no farol. Eu vejo no farolete na entrada do canal, aquelas luzes que ficam piscando. Ó, por exemplo. Ela está apagada. De repente, ela acende. Ela apaga de novo. E aí eu vou fazer bem rápido aqui, ó. Tá? Se eu voltar aqui, ela fica assim na sua vista, ó. Apaga e acende. Isso é intermitência. Tá ok? Quando você gostou desse vídeo, clica, dá um like, faz um comentário, compartilha. Agora, a nossa cerejinha do bolo, literalmente falando. O Cefac Crack, ele está dentro desse link aqui, ó. cmtandrade.com.br preparatório. Quando você clica aqui, você vai encontrar apostilas de PDF digitais num curso preparado pra você que quer vir pra Marinha Mercante e não fez a fonte. É o português, a matemática e a física que você precisa pra fazer a prova em qualquer área do Cefac Crack. Muito obrigado pela atenção. Como eu sempre digo, o céu é o limite. Saudações marinheiras e até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.